Zimbabé bateu. Mandou tomar no cu. Que defesa fez o céu. Uma jogada fantástica. Na copa ele faz, né? Que tique, deixando de letra, Neymar, o Zimbabé. É que ele... Neymar mudando a jogada de direção, a usabilidade que tem. É, ele vô, a mão no olho do Nian Si. Pô, eu não tinha visto o pelo amarelo, não. Foi a vez dele atingir com a mão o adversário. E ele tá dizendo ali, mas lá, lá não foi nada. É, ele deu o tapa mesmo. Ele deu, ele deu. Mandou seguir, mandou correr. Não teve falta. Mbappé, Neymar na linha de fundo. Pô. E ele vai ser expulso, hein? Vai ser expulso, Neymar. Eu queria passar o pano aqui, mano, mas... Simulação, entende o Le Mans. Porque tipo assim, ele simulou. Dois minutinhos, né? O primeiro cartão amarelo pelo tapa. No rosto do adversário do Tomás. Ele simulou. Tomás. Town. 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 Não deporou no larminho. Somos eram, né? Agora crops já dois podem ser … Deporso, que teria ficção.